O que é, hein? O que é? Tô de ressaca, gente. Tanto direto de cadê tu, moleque, cadê tu, moleque, sumiu. Tô de ressaca, meu amor. Tô... Minha alma ficou na festa, gente. Aqui só a matéria. Já lavei roupa hoje, meu amor. Que tá babado, viu? É bom, né? Curtir final de semana. É tudo. Agora o tanto de roupa que você suja, meu amor. Olha. Tanto de roupa que eu já lavei hoje, gente. Foi o que eu lavei, viu? Foi amanhã, não. As calçolas ali penduradas, que amanhã pendura nenhum negócio, gente. Aí eu pego a mesma macete dela. Os jeans que a gente usa, né? Ainda tem um bocado ali. E é sobre isso. Você curtiu aí, mas já lavo suas roupas? Porque eu já lavei a minha, meu amor. Então não fale de mim, não. Deixe minha vida. Porque assim, falar de mim é fácil. Entendeu, minha linda? Falar de mim é muito fácil. Fez sua obrigação já? Já lavou roupa? Já lavou suas calcinhas que você usou esse FDS? Que não foi pouca? Foi muita? E tá tudo sujo de leitinho? Ah. Olha, minha gente. Eu sujeito nessas festas. Essas botas, tuas acreditam? Sabe o que eu fiz? Botei tudo e tenho que bater. Eu enferguei? Enferguei foi bosta. Botei tudo e tenho que bater tudo. E sobre o FDS, gratidão aos envolvidos. Gratidão que estava comigo. Foi tudo. Eu amei mesmo. E isso vai ser mais tudo ainda, com fé em Deus. Gratidão para quem estava comigo, bebendo isso na cara. Agora, minha gente, pensando bem. Que vida é essa de cachaça? Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Todo final de semana nós estamos bebendo. Que vida é essa? Quem sabe amanhã, talvez, quem sabe... A minha amiga é cachaçeira, é cachaçeira. Sem chuva, eu peço que caia devagar.